Galera, o negócio é o seguinte, tudo é Copa do Brasil para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pois é, o Grêmio se apresentou nesse domingo pela manhã às 9 horas para fazer os treinos preparativos para enfrentar o Campinense pela Copa do Brasil nesta próxima quarta-feira, competição que começa na primeira fase para o Grêmio. E é um jogo em que, sendo em Brasília, o Grêmio pode até trabalhar em cima de um empate que estará classificado. Mas isso não é a intenção do técnico Renato. A dúvida que surge é, ele utilizará o Ferreirinha para jogar com o extrema ou ele manterá os três meias, como jogou contra o Novo Hamburgo e o Grêmio teve um resultado muito favorável, teve uma atuação brilhante, como foi dito até pelo próprio técnico na própria entrevista coletiva onde diz que o Grêmio fez a sua melhor partida na temporada. Então, hoje pela manhã, na apresentação, o Grêmio foi dividido em algumas partes do treino. Na primeira parte foi dividido o elenco em duas equipes, fazendo um trabalho de troca de passes rápidos com transição de campo. Aquela movimentação, toque dois toques, rapidinho, para quem chega logo no ataque para poder definir. Eu venho mostrando esses vídeos para vocês direto aqui nas redes sociais, nos shorts, e lá no meu canal no YouTube também. E aí, depois, no segundo tempo, ele separou em três times com campo reduzido e treinando finalização. Cara, não dava para poder definir quem é o time que vai jogar. Mas a gente sabe que existem alguns poréns no time do Grêmio. E essa definição sobre o Ferreirinha, por exemplo, depende muito da questão física, da questão médica. Será que ele vai conseguir estar em campo nessa partida, já que ele vem há algum tempo, não vem jogando? Qual será exatamente aquela, essa finalidade do último jogo que ele não foi para o jogo, que ele não foi relacionado? Estava na lista, mas não foi para campo? Não foi nem para o estádio? A gente precisa debater esse tipo de situação e entender melhor. Eu preciso até que vocês comentem aqui o que vocês acham a respeito disso. E, por outro lado, a gente tem que entender que o técnico Renato, ele pensa exatamente em dar o melhor padrão de jogo para o Grêmio. Ele agora criou dúvidas se ele joga com o extrema ou se ele joga com os três meias, porque a movimentação foi muito diferente. Toques rápidos com criatividade. O que vocês acham? Não esqueçam de mais nada, né? Eu esqueci de pedir antes de nos seguir. Dá o like aí e se inscreva. Sigam para ter as informações todos os dias do Grêmio. Pois então, o técnico Renato tem ainda suas dúvidas, inclusive no gol. Mas hoje, no treino pela manhã, alguns colegas postaram algumas imagens do técnico Renato conversando com o Adriel. Isso seria o indício de que o Adriel será titular novamente, mas dessa vez no jogo da Copa do Brasil? Ele está ganhando a posição ou ele vai deixar isso para o técnico Renato ficar coçando a cabeça, aquela pulquinha atrás da orelha? A gente tem que entender algumas funções, algumas ideias, algumas movimentações que o Renato faz, tanto nos treinos quanto no jogo, para conseguir entender o que virá no próximo jogo. Por exemplo, quem será o volante? Vigia Sante será o primeiro volante? Ou ele vai manter o esquema com o Felipe e com o Pepe? Essas dúvidas nós vamos descobrir já na próxima segunda-feira, na parte da tarde, quando sairá os relacionados. Nós vamos entender se até o Sub-20, alguns dos jogadores não foram chamados para jogar. Eu acredito que sim. E o Suárez? E o Suárez? Que está muito bem descontraído, muito bem entrosado. O que vocês estão achando? É sim aquela grande contratação da temporada no futebol brasileiro? Ele vai para o jogo? O Suárez pode ser o goleador do jogo do Grêmio, pode ser o goleador do jogo não, do campeonato, da Copa do Brasil. Se você tem essa aposta aí, eu aposto. Mr. Jack, para vocês apostarem. Vão lá, link está na descrição, aproveite, se registre, se cadastre, faça lá um depósito de 30 reais e vem me ajudar aqui no canal, beleza? Dá like, se inscreve, ative as notificações, Luizito Soares. Eu voto.